Festas e Eventos TV, um oferecimento de Café Mostarda, o chope mais gelado da cidade, você encontra aqui. Um dos eventos mais tradicionais do Carnaval é o concurso de fantasias. Aqui em Campo Grande não é diferente. Todo ano a Fundação de Cultura organiza uma festa luxuosa com convidados especiais, como a exuberante Elk Maravilha. Muitas plumas, paetês e brilho marcaram o concurso que você vê agora. Muito colorido e plumas fizeram parte do concurso de fantasias promovido pela Fundação de Cultura de Campo Grande. O engajamento dos participantes pode ser notado visivelmente pelos seus adornos chamativos que causam impacto e atiçam a imaginação. Alguns preferiram incorporar um personagem, fazer feitiço com efeitos especiais ou simplesmente provocar a exuberância do Carnaval. Para analisar, um corpo de jurados atentos. Entre eles, a extravagante Elk Maravilha, que se satisfez em ser jurada do concurso. Eu gosto muito do enredo porque eu gosto muito de história. Eu gosto muito de ver magia. Eu gosto muito de ver transformação. E arte, né? Como disse o próprio Nietzsche, ele dizia que a arte veio para salvar a gente da dura realidade. E ela salva, né? Você vê as pessoas podem estar com problemas, mas elas olham para aquilo como criança que olha para a árvore de Natal. Não é isso? É muito bom, é muito bom. E tudo é muito bem feito. E tudo feito com muito carinho. No quesito originalidade, Jonir investiu nos acessórios para a fantasia. Eu concebi ele há dois anos atrás, para dourados, mas não era todo esse complemento. E aí, como eu vou desfilar em Corumbá, vou ser homenageado em Corumbá, sou corumbainse, moro aqui. E aí, eu achei que tinha que apresentar o figurino, sem intenções de concorrer. Apenas mostrar meu trabalho de artista. Durante a apresentação, alguns reviveram a cultura e história de países. Dessa forma, foi conquistada a categoria luxo. Essa fantasia é uma homenagem do príncipe Shah Gerhan para uma princesa da Índia, que era o grande amor da vida dele. E ele construiu o Taj Mahal, que na verdade é uma alusão, a minha fantasia é uma alusão ao Taj Mahal. A um grande amor que é indiano. E eu represento essa princesa. Representando Hércules, Adão conquistou a vitória acompanhada de muitos esforços. É a glória de um trabalho de um ano de oito meses, praticamente. E o ano que vem, eu venho de novo para pegar meu quarto primeiro lugar, aqui em Campo Grande. O concurso de fantasias remeteu à grandiosa festa de carnaval, que para a artista Elke Maravilha, é uma oportunidade de se expressar. Eu vejo que no carnaval as pessoas se permitem ser o que elas não são, né? Porque as pessoas me associam muito com o carnaval, porque eu uso... As minhas roupas são fantasias, né? Falei, não. A pessoa que gosta de carnaval, ela sabe de carnaval, ela vira outra coisa que ela não é. Quarta-feira, de sexta, ela volta a ser o que é. No meu caso, não é. Mas carnaval permite isso, né? Para você rever essa matéria ou outras, basta acessar o nosso site, www.eventostv.net. Muito obrigado pela visita, meu jovem. Festas e Eventos TV Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê E aí E aí